Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Casal GSA Vocês estão vendo aqui, a menininha já está pronta, a motoca também já está pronta A gente está partindo agora para um rolê, uma Brasília A gente vai participar de um curso de pilotagem off-road A gente não, eu vou participar, a Adriane vai me dar um suporte lá Eu vou participar desse curso de pilotagem off-road, nível iniciante Aprender nunca é demais, a convite do pessoal do CMA, Cerrado Moto Aventura Também vamos dar uma passeada, encontrar com alguns amigos Vou tentar mostrar para vocês aí um pouquinho desse rolê, beleza? Vem com a gente! Então já estamos em Brasília, aqui no hotel Já estamos incomodados aqui já no quarto Vamos sair agora para encontrar com a turma Para ir para o Galpão 17 Uma atração aqui em Brasília bem temática E característica da galera aqui que gosta muito de andar de moto É um ponto de encontro da turma Vamos comer e encontrar com a galera lá Vou mostrar para vocês Bora! Vamos lá! Vamos lá! Música Mesa de sinuca aqui, lá em cima, mais mesa de sinuca em Locova de Agandardo Música 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 Mostrado alguns detalhes mais de perto ali, para os alunos de uma forma mais confortável. O banheiro, área para alimentação e tudo mais. Essa parte de calçamento aí, aquela parte coberta à direita, é onde o dono da propriedade faz treinamentos de agility. Aqueles slalom com essas motos aí, os Harley Davidson. Isso é tudo dele e ele faz esses treinamentos. Nesse momento aí o pessoal tinha acabado de chegar também. Estava tirando baú, bolha, retrovisor das motos, preparando para começar a instrução. Alguns amigos ali também na área. Já fazendo a preparação ali para mais para frente, começar a instrução teórica. Antes, obviamente, o café da manhã, muito bem servido para dar energia para o pessoal que ia fazer o curso. Adriano, como estava de dieta e não ia fazer muita atividade, comeu pouco, eu já garanti bastante energia para o resto do dia. Buscar conhecimento. Eu sei que isso agora é só o começo. Hoje a gente vai plantar uma semente aqui. As atividades e os exercícios que vão ser praticados aqui, e eles vão ser massificados e processados no decorrer do curso. Além disso, a empresa, a motaventura, também vai trabalhar pedaleira com o calcanhar junto da moto. Mas eu baixei o cavalete central, eu tento colocar o... Música Música Aquele movimento de joelhos que o Ian estava falando, ok? Então vamos lá. Essa aí, como vocês podem ver, é a parte de off-road, realmente. Onde é treinado alguns obstáculos diferentes, mais específicos, para melhorar minhas habilidades em algumas situações, morros e obstáculos em geral, mais focados no off-road. Então estamos aqui, no curso aqui da CMA, Cerrado Mota Aventura. A gente já fez alguns exercícios aqui na pista, eu praticou também alguns válons, algumas manobrinhas de baixa velocidade. Vamos para mais alguns exercícios, agora é hora da pausa para tomar uma água, reidratar. E, ó, suando um pouco, está pouco calor. Mas, enfim, a pista é bem bacana, o curso está sendo muito válido para afinar algumas técnicaszinhas e treinar mais, principalmente para o GSTROF. Então, vamos aproveitar mais esse treinamento aqui, para melhorar mais a velocidade de pilotagem. Quando eu vou frear, o que eu preciso? Você tem uma transferência de peso para a roda dianteira, ok? O que eu faço? Eu tento compensar isso um pouco com a minha postura. Chegaram aqui de um jeito, melhoraram muito a pilotagem do início ao final do dia. Nós agradecemos a presença de todos aí, a confiança no nosso trabalho. E esse é só o início, vocês são a turma 01. É muito orgulho ter todos aqui, serão nebados sempre com uma turma 01. Então, pessoal, está rolando ali atrás, a entrega de certificado, entregando o certificado pessoal, finalização agora do curso CMA. O meu já está garantido e primeira vez que eu vim com essa menina em público me ajudar. Foi excelente. Foi show de roda mesmo, foi muito bacana. E a gente queria agradecer ao pessoal do CMA pela receptividade, pela qualidade do curso, pela qualidade da instrução dos professores. A estrutura aqui é muito bacana, foi muito legal fazer o curso aqui. Enfim, foi muito bom mesmo e eu tenho o que falar. A estrutura é boa, as estruturas são bacanas, foi bem construtivo. E cada vez mais que eu faço algum curso, eu melhoro alguma coisa. A estrutura é bacana, os alunos foram legais, tudo ótimo. E ficando essa ajudância aqui hoje também, foi melhor ainda. Arrasou? Arrasou, arrasou. Foi ótimo mesmo, muito bom. Mas enfim, hoje foi o curso assim, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Tá até fraco, viu gente? É, minha cabeça não tá funcionando direito, né? Tô fraco. Olha lá, ó. Tá tendo a finalização agora. Aí vai ter até lanche. Mas beleza. Se gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal, deixa aí nos comentários sugestões de seus próximos vídeos. E nos vemos no próximo. Valeu, forte abraço, até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri